Fala pessoal, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo para o canal. E hoje pessoal, eu vou estar ensinando aí como você está mudando o toque de um contato aí no seu dispositivo. Sei que tem interesse aí de estar colocando aí um toque diferente aí no contato para você saber aí quando esse contato aí específico está ligando para você. Eu vou estar ensinando aqui um passo a passo bem simples, pessoal. Estou usando aqui o A02S e para você estar aí mudando o toque de um contato, pessoal, é bem simples. Basta você acessar aqui o seu aplicativo aqui de contatos ou até mesmo aqui o de telefone. Está acessando aqui o de contatos mesmo. Aqui pessoal, ele vai estar mostrando aqui todos os contatos aí que você vai ter no seu dispositivo. Só você estar acessando aí o contato, acessar isso daqui. Aqui pessoal, no contato, você clica aqui em editar. Pode vir aqui e clicar em editar. E aqui pessoal, você pode ver que tem a opção aqui em ver mais. Você clica em visualizar mais. Você clica em visualizar mais. Vai estar descendo até aparecer a opção toque, pessoal. Você está vendo aqui que tem a opção toque. Você clica nela. E aqui pessoal, ele vai estar dando aí várias opções de toque que você pode estar adicionando no seu aparelho. Ou pessoal, se você preferir, você pode estar vindo nesse maisinho aqui. Você vai clicar nele. Ele vai estar mostrando aqui todas as músicas que tem no seu dispositivo. E é só você estar adicionando aí, pessoal. Pode estar escolhendo aí uma música que você goste. Ou uma música que esse contato aí goste. Aí você vai e seleciona. E é só selecionar aqui, pessoal. Um exemplo. Você vai estar selecionando. E clicar aqui em OK. Quando você clicar em OK, pode ver aqui que vai estar aparecendo aqui que a música foi ativada. E é basicamente isso, pessoal. Espero que você tenha ajudado. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Tamo junto. E até a próxima.